Motorista inabilitado morre durante colisão frontal entre carro e caminhão-tanque em linha reta da BR-364. Agora, no canal Motorista Leandro Ferreira. Um motorista de 39 anos morreu durante uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão-tanque na BR-364, entre a noite de quarta-feira e esta quinta-feira, dia 4 de novembro. O acidente foi em uma linha reta da rodovia entre Itapuando Oeste e Candeias do Jamari, região metropolitana de Porto Velho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo de passeio trafegava na faixa contrária quando colidiu frontalmente contra um caminhão-tanque. Devido ao forte impacto, os dois automóveis saíram da pista e, de acordo com a PRF, o eixo dianteiro e partes do motor do carro ficaram na rodovia. O condutor do carro de passeio ficou preso nas ferragens e morreu na hora. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e o teste do bafômetro dele deu negativo para embriaguez. Segundo a polícia, o acidente foi em uma linha reta do quilômetro 645, local permitido para a ultrapassagem. As causas do acidente serão investigadas. Ao checar o documento da vítima do acidente, a PRF descobriu que o homem não era habilitado para conduzir veículos. Canal Motorista Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma